Música Estou aqui bem interessado em conhecer mais outros projetos de equilíbrio e também querer mais esses resultados sem conseguir fazer mais abertos e os sólidos na frente Bom dia, eu sou designer e educadora, e eu interesse muito com esse curso, porque eu trabalho no Sessão de Zonas, e a gente está fazendo um projeto de educação e nos alcançar com as vias. Eu sou a Helen, do Instituto de Ciclórdia. No momento eu estou trabalhando numa escola, na região da BC, com um projeto de formação em direitos humanos, questões de meio ambiente, saúde, e a gente está tentando implantar esse projeto numa escola, lá em São Paulo e São Paulo. E eu estou aqui para... Obrigada a vocês. A gente tem que conhecer, e eu estou aqui, mais um pouco, sobre a visão da direita humana e a educação, e como se vai lidar com isso, e sobre tecnologia. Meu nome é Camila, eu trabalho com edição de literatura. E dentro da editora a gente trabalha muito com essa área de educação e tecnologia, mas não fica muito do PS, dos direitos humanos e da distribuição de informação. Então, eu acho que, se possível, pode me ajudar a ver esse outro lado. Bom dia, a gente vai me apresentar muito bem. Desculpa. Eu sou a Elisângela, sou diretora de pesca. Eu estou aqui na nova escola, eu estou aqui na... Eu estou aqui em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo. Acho que não é assim que a gente faz uma coisa para lidar, sobre a educação, sobre a educação, eu acho que é uma área nova e a reforça, principalmente dentro das custas públicas. E eu acabei de compartilhar com isso. Dias, por uma vez meia, estou aqui em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo. Eu sou advogada e trabalho com educação, de direitos. e aí vamos ouvir fazer comunicação pelo primeiro sinéfico de César Cunha novamente o César Cunha no colégio de Cunha então nós são comunidades pelo que o meu irmão é o César Cunha é por isso que o César Cunha é o César Cunha é o César Cunha é o César Cunha que é um programa de diversidade na participação no plano de educação e ali o interesse é tentar aprender mais sobre como a tecnologia pode cumprir o programa de educação em sistemas como o BGC e é o César Cunha Bom dia pessoal o programa de observatório de educação que dá essa tentativa também e também sou professor de ensino médio e acho que tem o desafio lá do seu professor também tentar se apropriar um pouco mais das tecnologias como você pode apoiar o direito de educação e acho que é um grande desafio como a gente falava ali que a gente sente no dia a dia conforme a gente está tocando inclusive o nosso projeto a construção do curso mas a gente está animado de assistir uma energia muito boa muito bacana muito bem bom dia meu nome é Estadilize eu sou assessora de educação educativa trabalho com um projeto de uma unidade de relação à justiça trabalho com a existibilidade do direito de educação vou conversar um pouco com vocês hoje além de trabalhar com a educação educativa eu sou professora também no trabalho com a educação educativa eu sou advogada eu tenho uma colega problema de uma mas não é de pra hora também sou professora e eu acho que as tecnologias elas provocam o direito à educação e o direito à educação também tem várias questões para colocar como deve ser feita as tecnologias e as conclusões que a gente vai começar hoje está bom? Bom dia eu sou Michele Braseliz sou jornalista e sou também pesquisadora dessa área de educação e tecnologias sou prata da casa trabalhei aqui na sua educativa durante quase 10 anos na área de publicação com novos programas e é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir hoje com a discussão e continuar contribuindo ao longo do curso obrigada já para a alegria de estar aqui até com a noite Bom dia Louros sou o Marcelo sou um voluntário dos projetos do limite além de outros projetos de conhecimento aberto já há um tempo há uns 3 anos trabalhei durante muito tempo lecionando e atualmente eu trabalho com eles e entrego a equipe do programa capitalizador dos projetos do limite aqui no Brasil e para ser a equação educativa para o mundo e no curso Bom dia eu sou o Marcelino que eu estava há alguns anos superador há alguns anos de projetos e programas relacionados a garantia de educação a gente não é que nasce hoje estou assistindo no banco que não é eu estou ali porque sempre para estar em garantia de educação não só desde o que a gente vive nas contínuas mas também das dimensões do Brasil necessariamente a gente tem que falar sobre o uso da psicologia então eu estou convidindo para reconhecer essa discussão com a gente com a gente do programa eu sou o professor do professor do professor desculpa para a gente conheci o professor Claudinho sou historiadora formação professora há mais de 15 anos de história é mulher na questão dos direitos humanos especialmente depois da função da verdade na segunda verdade que conheceu muito pelo tema e estou aí por esses anos sobre isso e tem tudo a ver direitos humanos educação tecnologias a gente não gosta de diversos para encarar essa aula bom meu nome é Marco sou pedagudo tentando conformar trabalho do super programador do web trabalhei bastante com tecnologia educação eu acho que é um assunto muito em pauta e como todos estão sempre em pauta se a gente não dedicar um tempo para debater com seriedade para entender a trazer sempre estereótipos ou questões muito alguns mídias surgem e a gente vai acabar uma pressão do que é o público que é sempre no sentido que a gente pesquisa o trabalho e quem está na ponta vai descontrar e vai estar para o cabelo mas perdoa a gente está sempre junto e ter batido nessas coisas e entender um todo as possibilidades de trabalho que é o público e o público é só para esse curso. Enfim, no mestrado, eu fui indicada pela Maria Clara, que tem uma longa relação com ação educativa. Eu sou professora da Casa da Língua com a Estética, e também tenho uma relação com ação educativa. Eu sou muito feliz de estar aqui nessa construção. Eu comecei a trabalhar com tecnologia sempre professora da educação de homens e adultos. Enfim, depois, a partir dessa experiência na EJA, eu me envolvi muito nesse campo. Comecei a pesquisar e a lidar com recursos educacionais abertos. Sou uma ativista nesse campo também. Bem feliz. E antes a gente começar, só apresentar um pouco para vocês a rotina do dia. Depois vocês vão conhecer melhor essa plataforma. À tarde, a gente tem bastante tempo reservado para isso. Mas agora, aqui, depois das nossas apresentações, a gente vai ouvir o Esther falar para a gente sobre o direito à humana educação. Depois a gente tem um breve intervalo. A Michelle fala sobre a educação em tecnologias. O Álvaro vai fazer uma síntese das falas com algumas provocações e algumas questões que ele gostaria de fazer também. E a nossa intenção é que a cada exposição vocês já possam fazer perguntas e a gente tente de fato criar um clima de bastante diálogo nesse momento. Apesar da manhã ser mais destinada a algo expositivo mesmo. E aí, à tarde, a gente vai experimentar, vai para os computadores, vai entender um pouco do que são os projetos Wikimedia e do que é essa plataforma da Universidade. Vai ser muito útil aqui no nosso curso. A gente espera que alguém seja muito útil nas práticas futuras de vocês. Então, agora, por favor, espécie com você! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma